e finalizando aí ó finalizando 11 horas e 10 minutos olha que maravilha ó finalizando que maravilha aqui a gente já pode ver que que daqui para lá não tem muita coisa não porque tá querendo purificar demais não pode deixar ó leve tá leve leve ó muito bom e a gordura aqui se aí deixar passar ela vai queimar então de jeito tá tá ótimo ó de jeito tá tá ótimo ótimo maravilha aquele tanto que tinha que a dois quilos e meio quase três quilos agora deve ter o se tiver um quilo aqui é muito esse é o meu torresmo aí do de hoje e agora eu vou tomar umas cachaça vai separar uns quatro cinco torresmo aqui tô uma cachaça boa o frio tô sentindo ó o frio tô sentindo não vou lá é isso aí acabou o frio